Olá, tudo bem? Eu quero dizer a você que está vivendo uma vida adversa, uma vida atribulada. Você trilhou um caminho que não muito lhe agradou. E hoje você se pergunta por quê? Por que eu cheguei até aqui? Claro, hoje você pode estar vivendo consequências de piores e escolhas ruins. Mas acredite que tudo isso vai passar. Acredite que logo o vento vai cessar na tua vida. A tempestade vai cessar, o mar vai se acalmar e as coisas vão voltar no lugar. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. O tudo hoje que você está passando é uma preparação. Uma preparação para Deus lhe aprovar. Entenda que depois da aprovação, vem a aprovação. Então respire fundo, levante, ergue a cabeça e marcha. Porque Deus te chamou como cabeça e soldado.